Não, mas fala a verdade, eu nem tenho. Quem que é o nome de quem que tá? Richard Ferreira. Aí é brincadeira. Ah, Richard. Eu não tenho, tá no meu nome. Aí que eu falo pra vocês da família. É o Crack Richard. É o Crack Richard. Aí tá lá, eu que tinha que ter com o meu nome, não era eu? É lógico. Qual que é o nome? Richard Ferreira, Crack Richard. É do meu irmão. Mas como é que ele pode usar o cardíaco? Que é meu nome, que é minha empresa e bota o nome dele. Dá pra processar? É mó de seguir. Eu pensaria nisso. Tão criando um monstro. Tão criando um monstro. Tão criando um monstro. Crack Richard, olha aqui. Eu vou contar pra você, viu, rapaz? É irmão e cunhado isso aí. Tão criando um monstro, hein? É irmão e cunhado. É o seguinte. Olha aí. Eu vou falar o seguinte. Antes de falar do Palmeiras.